gente que calor é isso, gente vocês viram que eu cortei meu cabelo? tudo bem com vocês gente? gente eu quero cortar mais, porque eu estou cortando em casa sabe? eu quero ver se eu consigo cortar, se eu não conseguir eu vou ter que ir lá para o Júnior, para o Júnior resolver meu pobreza outra vez, beijo meus amores, está muito quente viu, tchau gente